Hoje, vem um programa especial com o melhor de tudo que a gente faz aqui no Plim Plim. Vem que tem na Groove. E tem o que, produção? Tem música, famosos, games, diversão, ofertas. Sim, ofertas incríveis. São muitos produtos em promoção pra você aproveitar enquanto se diverte com Gloria Groove, Priscila, Juliette, Gil do Vigor, Dani Calabresa, Douglas Silva, Evelyn Castro, Marcos Veras, Narcisa Tamborideg, Pedro Scubi, Welder Rodrigues, Valentina Bandeira, Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Vem que tem na Globo. Apresentação, Fábio Porchat e Juliana Paes. Hoje, depois de Travessia. Vem que tem oferta, vem que tem diversão, vem que tem Black Friday. Não vai dar mole de não estar com a gente, hein?